Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal quer saber? A crise chega para todos, não é verdade? A Rede Globo não podia ser diferente, só vem aumentando a lista de demitidos da emissora. Nesse vídeo você vai saber quem são os 13 famosos que foram desligados da Rede Globo. Fique até o final do vídeo, você vai se surpreender com essa lista de demitidos da Globo. Antes peço humildemente que você deixe seu like se gostar do vídeo, se não gostar no final do vídeo você pode dar o dislike, se inscreva no canal. Pessoal agora tem uma novidade aqui no canal, muitas pessoas estão me perguntando para que serve, então vou aqui explicar. Agora tem um botãozinho de valeu, logo aqui embaixo do lado de download. É para você que gosta do canal, está sempre aqui vendo os vídeos do canal, que apoia o canal e quer fazer uma contribuição em forma de agradecimento. Vai ajudar muito ao canal e me incentivar a não parar com o canal e sempre trazer conteúdos de qualidade para você. Mas se quiser dar um valeu demais de coração, não é obrigado. Galvão Bueno Saiu da Globo no final de dezembro. Seu último trabalho foi narrar a Copa do Mundo de Catar. Mas Galvão Bueno falou que vai continuar a trabalhar para o grupo da Globo e não vai para nenhum outro canal. Isis Valverde Em agosto de 2022, a atriz encerrou seu contrato com a emissora depois de 17 anos de casa. Segundo o colunista Lucas Passim da UOL, foi Isis que não quis renovar o contrato com a TV Globo. Ana Furtado Passados 26 longos anos, a apresentadora se despediu da Rede Globo. A esposa de Boninho relembrou toda sua trajetória em um longo texto. Abre aspas Que a vida continue me surpreendendo sempre e que venha o início do resto da minha história. Há uma semana escrevi isso já ciente de que fato chegou um lindo momento do recomeço para mim. Fecha aspas, disse Ana Furtado. Casa Grande Depois de 25 anos de casa, o comentarista deixou a Rede Globo. No dia 7 de julho, segundo ele, a decisão foi em comum acordo entre as partes. Abre aspas Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos. Fecha aspas Disse Casa Grande em um vídeo. André Marques No dia 2 de julho, o apresentador deixou a Rede Globo após 27 anos de emissora. Abre aspas Na Globo cresci, fiz amizades para vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha vida. Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão e depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e em comum acordo decidimos nos separar no papel. Sorrisos Fecha aspas Brincou André Marques Dando uma pausa aqui para perguntar se você já deixou seu like. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Essas coisas ajudam muito o canal a crescer. Conto com você! Rodrigo Simans No dia 13 de abril, Rodrigo se despediu da Globo. Seu último trabalho na Globo foi na série As Aventuras de José e Duval. Juliana Paz A atriz trabalhou na Globo por 21 anos e teve que dar adeus à emissora no dia 9 de março. Alice Wegman Deixou a Globo após 11 anos de casa. A partir de agora, a atriz vai atuar com contrato por obra e não mais por contrato fixo na Rede Globo. Maria Clara Gueiros Deixou a Globo após 21 anos. A atriz se prepara para atuar na série HBO. Fátima Bernardes A apresentadora e ex-jornalista deixou o comando do encontro. Fátima tem contrato com a Globo até 2025. E assumirá o The Voice. O salário da apresentadora, como já anunciado, sofrerá uma queda drástica. É minha gente, se não tá fácil para os famosos da Globo, imagine para nós. Fabiana Carla Com quase 20 anos de casa, Fabiana Carla se despede da Rede Globo. O diretor da novela Pantanal, Rogério Gomes, anunciou sua saída da emissora em março de 2022, após 42 anos de emissora. O consagradíssimo Osmar Prado O ator foi desligado da Globo após o sucesso em Velho do Rio, na novela Pantanal. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo, então deixe seu like e se inscreva no canal. E assim ficará por dentro das novidades que preparei para vocês. Até breve, tchauzinho!